Dá pra listar um monte de jogos que não fizeram sucesso na época do seu lançamento e só fizeram sucesso depois. Okami é um exemplo desses jogos. Só que Okami tem algo muito especial. Okami além de ter vendas medíocres no seu lançamento e só fazer sucesso nas gerações posteriores, ele se tornou um clássico. O seu estilo gráfico, a sua gameplay estavam muito à frente do seu tempo. Tanto que na época ele era o patinho feio e de repente ele se tornou um jogo maravilhoso, uma obra de arte. E muita gente diz que Okami revolucionou a indústria, modificando a tendência de ser um jogo realista, como era o que todos os jogos queriam ser, cada vez mais realistas. No entanto, Okami também queria ser realista. Okami também queria ser realista. Esses gráficos apenas não conseguiram rodar no Playstation 2. E ele só foi ganhar popularidade mesmo com a Nintendo na próxima geração, no Nintendo Wii. E aí ele não parou mais. Começou a fazer mais e mais sucesso nas gerações posteriores. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Como que foi a criação de Okami e como ele se tornou um clássico. E vai ser agora. Então, bora! A mente por trás de Okami. Assim como diversos jogos que abordamos aqui, a origem de Okami está atrelada a um criador. A mente por trás do jogo é o renomado e conhecido Hideki Kamiya. Eu sei que soa familiar para você que acompanha meus vídeos. Mas eu vou refrescar a sua memória. Kamiya nasceu em 1º de janeiro de 1970 aqui no Japão. O seu primeiro contato com videogame foi através de seu vizinho. Dono de um Epoch K7 Vision que eu já até mostrei aqui no canal. Console lançado por aqui em 1980. Mas foi só com o Fami com seu primeiro videogame que surgiu a ideia de trabalhar na área. Buscando novidades sobre o console, Kamiya encontrou uma entrevista com Shigeru Miyamoto e Masanobu Endo. Na publicação japonesa Family Computer Magazine. Foi o passo para que Kamiya seguisse os passos desses mestres desenvolvedores. Depois de se formar na faculdade, procurou trabalho em diversas desenvolvedoras. E chegou a ser recusado por empresas como a SEGA. Quem acabou abrindo as portas foi a Namco. Que o aceitou para ser membro da equipe artística. Contudo, a verdadeira vontade de Kamiya era ter um papel mais ativo como designer de jogos. Então, em 1994, ele conseguiu realizar o seu desejo. E se uniu a Capcom para trabalhar na área de design. Na empresa, ele participou da produção do primeiro Resident Evil. E logo recebeu a tremenda responsabilidade de dirigir a sequência do jogo. E já que citei Resident Evil 2, vale mencionar que recentemente publiquei dois vídeos sobre o controverso porte para Nintendo 64. Um falando que ele foi um suposto milagre. E outro falando que ele foi uma suposta farsa. Ambos com argumentos e fatos para sustentar as duas versões. Caso você queira, eu vou deixar nos cards para você ver depois. Se o nome Kamiya lhe parece familiar, mesmo se você não seja fã de Resident Evil. Possivelmente você se lembra dele como diretor do primeiro Devil May Cry. Outro jogo que eu já dediquei um vídeo para o seu desenvolvimento aqui. Então já sabe, se quiser ver, vou deixar aí nos cards. Contemplando o remake do primeiro Resident Evil para Gamecube. O diretor teve um estalo para um game inédito. Que aproveitasse parte daquela tecnologia. Nada de reimaginar ou dar sequência ao trabalho dos outros. Era a hora de esculpir seu próprio trabalho do zero. Seu plano era desenvolver um mundo fantástico. Com algumas particularidades. Assim, as primeiras ideias de Okami começaram a surgir. Criando Okami. Foi depois de 2004, porém, que o game começou a ser trabalhado. A Capcom entrou em crise por causa da estagnação criativa. E teve a ideia de criar a Clover Studios. Para desenvolver novas propriedades intelectuais. Em uma tentativa de trazer novidades para seu catálogo. Assim, o novo estúdio reunia as maiores mentes da empresa. Com Camilla incluso na direção. Ele e alguns colegas conseguiram de cara. Emplacar uma franquia original. E bem recebida pelo público. Viltful Joe. Um beating up com a ação desenfreada. E grande apelo artístico. Com um tom cartunesco. Camilla queria que seu próximo game. Pegasse emprestado toda essa exuberância visual. Porém, com um tom mais sério e maduro. Em outros de nossos vídeos. Como por exemplo, o de God of War. Vimos como a mitologia pode ser uma grande aliada. Na criação de uma história. Para Okami. Seu criador foi buscar inspiração na mitologia japonesa. O jogo é baseado fortemente. Nos mitos de criação do Japão. Começando pelo protagonista. Uma loba branca. Que representa a deusa do sol. A Materasu. Já o antagonista é uma serpente de oito cabeças. Chamado Yamata no Orochi. Uma das figuras mitológicas mais famosas aqui no Japão. Tanto que é a força motriz. Na origem da série The King of Fighters. E eu já contei também toda a história de The King of Fighters. Em um vídeo só. Nossa, mas como eu estou fazendo propaganda do canal hoje, meu Deus? Mas eu só estou falando disso. Porque Yamata no Orochi. Também participa da origem de The King of Fighters. Outros personagens da mitologia aparecem no jogo. Como por exemplo, Susanoo. Deus dos oceanos e das tempestades. Os conceitos são extraídos do Shintoísmo. Uma religião nativa japonesa. Pouco conhecida no ocidente. E por isso que os desenvolvedores tinham dúvidas se o game teria um apelo para o público ocidental. Mas Kamiya sentia que seria ótimo se as pessoas fora do Japão jogassem o game e se interessassem pela cultura do país. Quanto ao título, trata-se de um trocadilho. Os ideogramas de Okami significam grande deus ou deusa. Uma referência a uma das denominações de Amaterasu. Amaterasu. Contudo, a mesma leitura pode ser usada em outro kanji. Que significa lobo. Por isso, a divindade está no corpo desse animal. A facilidade de representar expressões foi o principal motivo que levou a equipe de desenvolvimento a fazer com que Amaterasu estivesse no corpo de um lobo. Essa ideia, no entanto, tornou necessária a adição de um guia para interagir com os outros personagens e direcionar o jogador. Assim surgiu o minúsculo Tagarela e Debochado e Sum. Porém, a Clover Studio só deu sinal verde para a inserção do personagem depois que, durante o desenvolvimento do game, uma cena de diálogo improvisada apareceu e arrancou risada de todos no estúdio. Outra característica marcante do título são os NPCs. Cada um tem sua própria personalidade, que inicialmente era para ser mais simples. Mas quando os membros da equipe começaram a criar pequenas histórias e piadas com eles, perceberam que seria melhor uma mudança de estilo, incluindo até animações de alegria ou tristeza para esses personagens. Já a ambientação é uma versão fantástica da era mitológica do Japão. Na versão ocidental, Okami se passa em um lugar chamado Nippon. Uma referência clara ao país, mas que ainda mantém a ideia de, entre aspas, faz de conta. Porém, em japonês, o termo usado é Nakatsukuni, que significa Terra do Meio ou Reino do Meio. Nos mitos, esse lugar fica entre o Takamagahara, onde moram os deuses superiores, e o Yomi, a terra dos mortos. Quanto ao cenário, Kamiya tinha muita saudade da sua cidade natal, além de um gosto forte pela natureza. Tudo isso serviu de inspiração para a criação de um game com paisagens naturais de tirar o fôlego, bem como visto em diversas pinturas japonesas ao longo dos anos. O Pincel Celestial Esse ambiente natural e todos os seus personagens retratados como se fossem uma pintura, não foi uma ideia inicial. Sem dúvida, é uma das coisas que mais chama a atenção no game. Mas sabia que, originalmente, os gráficos seriam mais realistas? Pois é, os desenvolvedores chegaram a criar um protótipo para avaliar o projeto. Mas que desagradou Kamiya profundamente. Em entrevista ao OneUp, ele chegou a afirmar que o primeiro teste foi incrivelmente chato de jogar. E que ele achou um lixo total. Palavras dele, hein? É que o estilo fotorrealístico em 3D parecia não dar vida ao jogo. Fora isso, os gráficos traziam outro problema. O Kami estava sendo desenvolvido para o Playstation 2. O hardware do console não suportava o nível de detalhes que a equipe pretendia fazer. Um dos designers resolveu refazer o teste. Como se fosse uma pintura em pincel. E Kamiya adorou! O Kami, portanto, é totalmente inspirado em uma tradicional técnica de aquarela japonesa. Chamada Sumie. Evocando uma sensação de contemplação visual no jogador. A forma com que seus gráficos foram desenvolvidos é atemporal. Décadas depois de seu lançamento, o game ainda é digno de admiração. O Kami não foi o primeiro e está longe de seu último game a utilizar o Cell Shading em suas renderizações 3D. Mas frequentemente é lembrado sempre que o assunto é relacionado a jogos com gráfico de desenho animado. Mas aqui a arte não possui caráter estritamente estético. E também está ligado a jogabilidade. Pois entre todas as ferramentas disponíveis para que a deusa Amaterasu possa salvar o mundo das trevas. A mais importante e que resolve a maioria dos problemas do jogo se chama Pincel Celestial. Com o item, os desenvolvedores queriam fazer com que o jogador pudesse interagir com a arte do game. Não sendo um mero observador. Ao selecionar a ferramenta, quem está jogando fica diante de uma folha de papel. Que permite que ele faça um desenho de qualquer coisa para resolver um determinado problema. Por exemplo, pode-se fazer vento para mandar um inimigo para longe. Ou uma ponte para atravessar um rio. Mas não pense que você precisa ser um artista para jogar. Na verdade, os desenhos são pré-definidos. E o jogador os adquire ao longo da história. No total, existem 13 técnicas de pintura. E cada uma é denominada por um dos deuses do Pincel Celestial. Encontrados aos poucos no game. Que são representações do zodíaco chinês. Por mais simples que pareça, a proposta do jogo era esta. E Camilla estava satisfeito com o resultado. Mas era hora de saber se o jogo com tanto apelo à mitologia oriental seria bem aceito no ocidente. Lançamento, recepção. E treta. Quando tudo ficou pronto, o Kami foi lançado no Japão em abril de 2006. Somente para o Playstation 2. A versão dos Estados Unidos só foi lançada em setembro. Porque deu muito mais trabalho. Já que a Capcom precisou não só traduzir tudo. Mas também fazer várias adaptações para que o jogo se adequasse ao público ocidental. Alterando, por exemplo, puzzles. Que envolviam o uso de Kandis. Que são as escritas mais complexas da língua japonesa. Infelizmente, o Kami teve pouquíssimas vendas. Sequer passou de 300 mil unidades vendidas mundialmente. Isso no ano de seu lançamento. Deixando seus criadores e a própria Capcom decepcionados. A Clover Studios parecia estar sobre uma forte maldição. Porque God Hand, seu outro projeto, também teve um número baixíssimo de vendas naquele ano. Por causa disso, o estúdio não foi para frente. E no final de 2006, com um prejuízo de pasmem. 3 milhões e 300 mil dólares teve que fechar suas portas. Com isso, Kami acabou saindo da Capcom. Lugar onde construiu uma produtiva trajetória ao longo de 14 anos. Mas não pense que isso foi um final triste para o diretor. Já que a sua trajetória na indústria dos games não acabava por ali. E certamente vamos ouvir falar de outros jogos em vídeos futuros dele por aqui. Também não foi o fim para o Kami de certa forma. Já que mesmo com baixas vendas, novas versões foram desenvolvidas posteriormente. O Pincel Celestial tinha tudo para funcionar no controle do Wii. O que gerou a ideia de trabalhar com o game no console da Nintendo. A Capcom, depois de muito enrolar. Anunciou que a empresa responsável por desenvolver essa versão. Seria o estúdio americano, Radjet Down. Os desenvolvedores ocidentais tiveram dificuldades. Começando pelo fato de que a adaptação para o Wii de um jogo imenso como o Kami demoraria muito tempo. Mas o que trouxe mais problemas foi a própria Capcom. Que não enviou todos os materiais de desenvolvimento do game original. Dá para acreditar? E o estúdio teve que pedir computadores antigos e discos rígidos à empresa para recuperar arquivos do jogo. E mesmo assim, não conseguiu ter todas as informações. Precisando recriar muitas coisas. Além disso, os novos desenvolvedores desagradaram Kamiya. Ao remover o vídeo dos créditos, que mostrava mensagens da equipe original e o logo do Clover Studios. Pronto! A treta estava formada. Kamiya chegou a afirmar que o ato foi, entre aspas, decepcionante e triste. Palavras dele próprio. O estúdio se defendeu e respondeu que a Clover Studios não existia mais. E que aquela equipe antiga não havia trabalhado na versão de Wii. Por isso, não tinha o porquê manter o vídeo ali. A equipe alegou ainda que precisava fazer cortes. Para encaixar tudo em um único disco do console da Nintendo. O Kami, para o Wii, sofreu com atrasos. Mas, em abril de 2008, acabou sendo lançado. Quase que às escuras. Com pouca divulgação, sendo majoritariamente online. O resultado, baixo número de vendas novamente. O que, por incrível que pareça, não foi empecilho para uma continuação. Um sucessor espiritual e uma redenção. A Capcom ainda não estava pronta para desistir de Okami. Em 2011, o game ganhou uma sequência para a Nintendo DS. Intitulada Okami Den. Que também sofreu com a pouca popularidade. Não ultrapassando 430 mil cópias vendidas. Isso mundialmente. A justificativa para o fracasso é que o título foi lançado tardiamente. Duas semanas antes da chegada do Nintendo 3DS no mercado americano. O que foi uma pena. Já que, embora tivesse sido desenvolvido por um estúdio terceiro. O sucessor espiritual acabou incorporando várias características do jogo original. Adicionando um feeling da série The Legend of Zelda. Por algum motivo, a Nintendo se mostrou receptiva à franquia da Capcom. Que, para a alegria dos fãs, acabou recebendo Okami em uma versão de Nintendo Switch. Isso em 2018. Quase um ano depois do jogo ser relançado para PS4, Xbox One e PC. E aí houve um verdadeiro plot twist no inicial fracasso do jogo original. Em dados vazados da Capcom em 2020. Alguns números sobre as vendas da versão HD de Okami foram revelados. Somente no Nintendo Switch. O jogo vendeu aproximadamente 600 mil unidades. Superando em vendas os demais consoles da geração. Mas os outros consoles também não ficaram muito atrás. Em outro relatório, só que dessa vez oficial. Consta que o jogo vendeu, pasmem, aproximadamente 3 milhões e 400 mil unidades. Considerando todas as 11 versões. Eu vou falar para vocês que quando eu vi Okami pela primeira vez, eu fiquei maravilhado. Ele foi um dos últimos jogos de Playstation 2 que eu comprei. E eu só peguei ele porque eu vi num programa de TV, não me recordo qual. Mas realmente me interessou. Seu estilo gráfico em forma de desenho me chamou muita atenção. E vou reconhecer. Ele não é um jogo para todos. Você tem que ter uma mente muito aberta para conseguir jogar e gostar dele no primeiro instante. Mas sem dúvida, é um jogo do estilo que eu gosto. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Okami? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, escreve aí nos comentários. Clover Studios. O estúdio responsável por Okami e por outros grandes jogos. Que não tiveram tanto sucesso assim. Mas que por exemplo, God Hand é um jogo que tem uma fanbase bem grande. E também foi feito pela Clover Studios. Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.